Eleições 2024 na Cidade Verde, oferecimento FNX Móveis, a número 1 em móveis para escritório, cartão de todos, é da família, concretize construtora, a sua mão forte no Piauí, ou de contabilidade, mais que contabilidade, somos parceiros para o seu crescimento, Mix Papelaria, sua loja mais completa. E para falar de eleições 2024, corrida de eleições municipais, estou recebendo mais uma vez, ao vivo, no Jornal de Picos, a jornalista Paula Munizzi. Paula, boa tarde. Boa tarde, Clebson, boa tarde a você que está aí assistindo o Jornal de Picos. A Paula que tem preparado para a gente, ao longo dessas últimas semanas, raio-x, um verdadeiro raio-x de várias cidades aqui da grande região picoense, informações que você encontra, inclusive, lá no nosso portal, no cidadeverde.com.picos, informação de como é que está a pré-campanha, as pré-campanhas aqui na região picoense. Quem são os candidatos que, nesse momento, pré-candidatos que, nesse momento, estão se apresentando aí à população como pré-candidatos a prefeitos nas cidades da região. Dessa vez, Paula vai trazer a informação para a gente de São Julião. É isso, Paula? Isso, Clebson. Hoje o município, o foco é em São Julião, né? Cidade que fica aí localizada a 73 quilômetros de Picos, está localizada aí na grande região. E a gente vai trazer aí, vai apresentar quem são os pré-candidatos aí que se colocam à disposição nas eleições deste ano no município de São Julião, Clebson. A gente vai trazer esse mapeamento sobre os grupos de situação, de oposição. Existe a especulação também de que uma terceira via possa surgir no município nas eleições de 2024. Queria convidar você, então, a acompanhar junto comigo e a Paula, aqui no telão do Jornal de Picos, quem são, nesse momento, esses pré-candidatos a prefeito, lá na cidade de São Julião. Paula? Clebson, aqui a gente traz o médico, né? O doutor Samuel Alencar, que representa aí o partido MDB. Ele vai aí disputar a reeleição, né? Ao lado do pré-candidato a vice-prefeito, Leonardo Rocha, também do partido do MDB. Essa chapa, Clebson, ela foi eleita nas eleições de 2020 e se coloca aí, novamente, à disposição do eleitorado local no município de São Julião do Piauí. Na ocasião, em 2020, o pré-candidato Samuel Alencar, na ocasião, ele e o Leonardo conseguiram aí uma votação expressiva, né? Mais de 367 votos de maioria em relação à candidata da oposição. O Samuel, ele é de uma família tradicional política no município de São Julião. Ele é o quarto membro dessa família a ocupar um cargo no executivo municipal, né? A família Alencar. Ele já tem bastante tradição no município de São Julião, permeia aí a política local, assim também como o biomédico, o Leonardo, né? Eles são de famílias tradicionais no município de São Julião. E nessa fase de pré-campanha, ele já tem se articulado, né? Buscado aí montar as bases, formalizar apoios aí nas comunidades, buscando fortalecer os nomes deles aí para as próximas etapas que vêm. Convenções e, de fato, a campanha eleitoral. A gente encontra lá em São Julião, então, Paula, mais um pré-candidato aí do MDB. Isso, Clebson. O MDB, ele tem representantes aqui na grande região, né? A gente tem uma força expressiva aqui no município de Picos, mas em outros municípios, esse partido também vem se colocando aí de forma expressiva, né? A exemplo de São Julião, que o pré-candidato ao executivo municipal, cargo maior do município, representa aí o MDB. Na ocasião, o Samuel Alencar, pelo grupo de situação, ele é o atual prefeito de São Julião do Piauí e busca, Clebson, a reeleição nas eleições desse ano. Para 2024, esse grupo de situação vai ter pela frente aí qual grupo de oposição, Paula? Isso, Clebson. Representando aí o grupo de oposição, a gente tem o vereador que renunciou o mandato e se coloca aí à disposição como pré-candidato para o cargo de prefeito, o Rinaldinho Ramos, que representa aí o PDT. Essa futura chapa encabeçada pelo Rinaldinho tem como pré-candidato a vice-prefeito, o ex-prefeito José Nessi. A gente apurou com a população, com líderes políticos locais, que o José Nessi, ele é um ex-prefeito do município de São Julião, é um forte nome dentro da oposição e sempre aí está participando das articulações políticas. Na eleição passada, um membro direto da família do José Nessi também se candidatou e agora, nas eleições de 2024, eles se aliaram, né? O ex-vereador Rinaldo, o Rinaldinho e o José Nessi. Eles contam aí com o apoio da base, né? Do governo do estado. Essa oposição, ela conta aí com o apoio do governador de pelo menos outros cinco vereadores da Câmara Municipal. Então, hoje, como é que está a conjuntura dentro da Câmara Municipal? A maioria dos vereadores estão aí com o grupo de oposição. O grupo de situação conta aí com o apoio de quatro vereadores, Clebson. No início da sua entrada, Paula, você falava que além dessas duas chapas majoritárias já formadas, lá em São Julião existe aí esse comentário de bastidores, uma expectativa de que possa, sim, ser apresentada uma terceira chapa. Seria isso? Isso, Clebson. A gente apurou, né? Que nos bastidores da política local existe aí essa expectativa de que surge, sim, uma terceira via. Aí, antes do período das convenções, que inicia no dia 20 de julho, a gente cotou que uma das pessoas cotadas, né? A gente apurou que uma das pessoas cotadas é o empresário Carol, que tem uma ligação direta com o grupo político do deputado Georgiano Neto, né? Do PSD. E aí existe a especulação de que ele possa realmente se lançar. E dentro dessa conjuntura, se isso se reafirmar, né? Se firmar, então o município de São Julião do Piauí poderá ter três pré-candidatos direto disputando a prefeitura do município. E a gente sabe que São Julião, dessas cidades aqui da região de Picos, é uma cidade que vive de uma forma muito intensa as eleições, as eleições municipais. É um município onde a gente encontra esse acirramento político bastante intenso. Isso, Clebson. É bem comum aqui na nossa região sertaneja essa disputa política dentro dos municípios, né? São municípios aí 0.5, 0.6, que não tem um grande número populacional. Então, de certa forma, as pessoas se conhecem, é tudo muito próximo. Tanto os pré-candidatos, o executivo, na verdade, as gestões são muito próximas das populações. Então, de fato, os grupos de situação e de oposição nos municípios aqui da grande região de Picos, existe esse embate direto, né? São grupos muito unidos, muito articulados e que, de certa forma, todo mundo se conhece. São municípios ainda pequenos. Então, esse acirramento acaba aflorando ainda de forma mais intensa, sobretudo nas eleições municipais, que é o que realmente aproxima, né, Clebson? É isso, Paula. A gente sabe que a partir de agora também é preciso mais cuidado, né? O que muitos pré-candidatos, os partidos políticos já tinham a partir de agora, esse cuidado, essa cautela deve ser redobrada. Isso, Clebson. Tem muitas vedações que agora incorrem aos pré-candidatos, né? Ainda não ocorreram as convenções, mas a partir desse momento, a partir de julho, várias regras devem ser aí levadas em consideração para que os pré-candidatos não sejam emuntados ou não venham a ter problemas com a justiça eleitoral. E essa matéria é bem relevante, né? Hoje em dia a gente tem acompanhado muito essa questão da circulação de notícias falsas, esse termo em inglês fake news, né? Por isso que o eleitorado, ele deve sempre estar atento às fontes oficiais, né? Existe muito conteúdo que circula dentro dos grupos de WhatsApp, que é onde todo mundo se concentra e se conecta e conversa bastante, né? Então é importante estar atento aí às fontes oficiais, seja o TRE ou as próprias redes sociais dos pré-candidatos, que é de onde essas fontes oficiais, essas informações oficiais, elas vão circular. Realmente, nessa eleição a gente tem um fator aí diferente, que é a inteligência artificial, e ela pode vir, de certa forma, a impactar diretamente aí a campanha, né? Se usada de má fé para prejudicar algum pré-candidato. Então é importante que todo mundo esteja atento e se informe através de fontes oficiais ligadas aí à justiça eleitoral. Para você não cair em desinformação, você sabe que informação com credibilidade, para você, na palma da sua mão, na sua TV, a qualquer momento, você sabe que é com a gente, com a TV Cidade Verde Picos, lá no nosso portal, o cidadeverde.com.picos, também trazendo cobertura completa, com informação checada, com credibilidade, com ética, para você não cair em nenhuma desinformação. Cobertura de eleições 2024, você sabe que é com a gente. Paula, obrigado pela participação. Obrigada, Clebson, e até a próxima. Até a próxima.